Boa noite, amigos. Aqui vos falo o Matheus Chibusto, do canal Cicletón. Faleceu até ontem o Saul Kripke. O Kripke foi uma figura muito notável nesse movimento que se chama de filosofia analítica. Quando era bem jovem, ainda adolescente, tornou-se especialmente notável pela demonstração de um teorema da completude da lógica modal. Certo? E nisso ele ainda não tinha nem se formado. Ele tinha acabado de entrar na Universidade de Harvard. E de maneira que por esses resultados, sem ser doutor, sem nunca ter feito a pós-graduação, diga-se de passagem, ele foi aceito como professor na época nas maiores universitais dos Estados Unidos. Certo? E de fato até morrer, nunca fez pós-graduação, nunca fez mestrado, nem doutorado, nem nada Mas, assim, ele era uma figura especialmente notória no movimento que se chama de filosofia analítica. A contribuição de Kripke foi especialmente importante para que se instalasse na filosofia analítica Essa metafísica modal, essa metafísica que envolve os mundos possíveis, a questão de possibilidade, necessidade, de mundos possíveis, etc. Na sua obra, Naming and Necessary, ele ataca uma visão linguística descritivista. Isso, depois dos ataques do Quine, a distinção analítico-sintético, por exemplo, teve um papel muito grande para que a filosofia analítica deixasse de ser uma corrente notoriamente anti-metafísica E passasse a ser um domínio onde a especulação metafísica era algo, não só que não era tabu, mas que se tornou com o tempo amplamente praticado. Nisso aí, você vê mesmo um retorno de algo que, por exemplo, na filosofia continental E principalmente na filosofia analítica de até então Era algo impensado que eram especulações sobre teologia natural Você vê, inclusive, isso E em grande parte, isso se deve, talvez mais do que qualquer outra pessoa Ao legado do Saul Kripp Um legado, aliás, que É algo muito pouco entendido fora do mundo anglo-saxônico Fora do mundo anglo-saxônico é muito pouco entendido O Ícaro pode me corrigir Alguém que conheça muita filosofia analítica pode me corrigir Mas Essa ideia da metafísica modal É uma coisa que, digamos assim Talvez seja o elemento Dessas especulações da filosofia analítica Mais difícil de entender Para quem está fora, digamos assim Seu desenvolvimento orgânico No mundo anglo-saxônico, etc Porque Se tem algo que a filosofia é muito forte Na filosofia continental É essa ideia de que as categorias modais são ilusórias Uma ideia que já vem de Kant Que já é algo muito bem estabelecido na filosofia continental E de fato Diga-se de passagem A metafísica modal Ainda que a filosofia analítica tenha se tornado Algo Bastante comum Forte e recorrente Em muitos departamentos de filosofia Pelo mundo Inclusive na Europa Notoriamente Essa questão de metafísica modal Não se expandiu pelo continente Nem de metafísica modal E nem a metafísica analítica como um todo É algo muito fraco no continente No continente europeu No Brasil é algo recente Na Alemanha Eu acho que tem uma ou duas pessoas Que trabalham nessa área Um ou dois filósofos que trabalham nessa área Eu acho que na França Só tem um ou dois também É algo que foi pouco entendido De maneira que para muitas pessoas Muitas pessoas até hoje fazem uma associação Da filosofia analítica com o neopositivismo Que não poderia estar mais longe da verdade Hoje em dia Paradoxalmente uma ideia levou ao seu oposto Então De certa forma Isso se deve muito Esse deslocamento Da filosofia analítica De uma filosofia extremamente iconoclasta E oposta E antirrealista E oposta à metafísica Etc Isso se deve talvez mais ao Kripke Do que a qualquer outra pessoa E são desenvolvimentos que Talvez não tenham sido entendidos Por um público mais amplo assim Não tenham sido levados a sério Fora de um determinado nicho acadêmico Que no caso São desenvolvimentos que acabaram Mesmo por uma metafísica Neo-aristotélica E neo-escolástica Como Você vê por exemplo Retomarem noções Como a noção Como noção por exemplo De disposição Que são noções tipicamente aristotélicas Teleologia Por exemplo Isso em grande parte É consequência desse processo Que o Kripke Iniciou Se não iniciou Foi talvez A pessoa que mais fez Por isso Era uma figura Notoriamente Como eu posso dizer Aversa Aversa A vida acadêmica Embora tenha Depois de um certo momento Deixou de fazer publicações acadêmicas Deixou de realizar publicações acadêmicas Em grande parte O que se tinha dele No resto da vida Eram notas de aula Mas deixou Um trabalho muito importante Que teve grandes repercussões Ainda que não tenha tido ainda A relevância Digamos assim O reconhecimento O reconhecimento teve Mas não atingiu ainda O público devido Pois é fundamentalmente isso Oremos por ele Erequim Eterna Dona Ex Lux Perpétua Lutia Ex Um forte abraço a todos E até logo